Parte do nosso dia a dia, sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião, é a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM, na Avenida Paulista, debates, com o pastor César Cavalcante. Olá, muito bom dia na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha e está entrando no ar uma edição especial dos debates da Rádio Musical FM. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e circunstancialmente, por bondade de Deus, estou substituindo meu amigo pastor César Cavalcante, porque hoje ele muda de cadeira. Hoje ele não media o debate, mas participa do debate. Estava rindo até agora, agora ele ficou austero, ele estava rindo até agora há pouco. Não faz segundos, ele estava rindo. Mudou-se o seu semblante. Diz que era o semblante. Hoje, para... O nosso tema é um tema extremamente relevante e interessante, que tem causado polêmica. O tema é Jesus e o Pai são a mesma pessoa? Jesus e o Pai são a mesma pessoa? Na técnica de som, o Rafa, estamos transmitindo por todas as mídias sociais da Rádio Musical FM e também do pastor César Cavalcante. Não é? A transmissão, a minha também. E, neste momento, quero dizer a você que você pode participar da enquete lá no Instagram. Não é? Tem uma enquete lá. Coloca a sua opinião. Jesus e o Pai são a mesma pessoa? Olha aí, ó. Sim. 57% dizendo que sim. 43% dizendo que não. E a questão é... Eles são a mesma pessoa? Tem diferença de essência e personalidade, gente. Eles são a mesma pessoa? Entra na enquete e faz aí com a gente, participa com a gente. E hoje, para debater esse tema extremamente relevante, ele, que está aqui todos os dias na Musical FM, não é? Hoje ele está cisudo, não sei porquê. Pastor César Cavalcante, que é pastor... Ele é pastor-presidente... É o presidente da Comunidade Cristã Genuína Jundiaí, reitor da Faculdade Teológica Bethesda, âncora dos programas de debate, programa Crescendo na Fé aqui na Musical há mais de uma década. Também professor de hebraico e dos cursos internacionais da FTB, reverendo César Cavalcante, boa tarde. Bom dia. Bom dia, pastor Cruvinel. Bom dia, pastor Carlos Moisés. Bom dia a todos os ouvintes desse programa. É legal trocar de cadeira um pouco e me sentir aqui na Berlinda também um pouco. Eu fico feliz que hoje é minha vez. É isso aí, pode apertar. Também, para participar dessa programação, não é? Servo de Deus, pastor Carlos Moisés. O A ponto... É, Alberto. Alberto. Dá para ficar mais... Carlos Alberto, A ponto, né? Ponto... Quase todo o Carlos Alberto. Carlos Alberto Moisés. Presidente do Ministério Voz da Verdade, fundador da banda Voz da Verdade, banda que tem mais de 40 anos de existência, 40 CDs, 17 DVDs gravados e preserva o núcleo de informação original que é a família Moisés. Hoje o pastor Carlos está aqui para esse debate, não é? Pastor Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Roberto, não é? Cruvinel. Cruvinel. Pastor César, estamos felizes de estar aqui e falar desse Deus maravilhoso. Bom, agora vamos para o debate, o negócio é muito sério, o tema é muito sério, Jesus e o Pai são a mesma pessoa? Pastor César Cavalcante, em que considerações iniciais? Primeiro, assim, o privilégio de falar desse assunto, um assunto altamente teológico, bíblico, e ele entra na moda e sai de moda, entra na moda e sai de moda, volta e meia tem ondas, né? Onde se fala muito desse assunto, depois para, depois fala muito desse assunto, depois para. E falar desse assunto com o Carlos Moisés é um privilégio para mim, um cara que eu super respeito, a voz desse cara é, acho que no Brasil inteiro há de concordar comigo, que as músicas e as vozes, lá do Voz da Verdade, são de fato surpreendentes. Mas o tema é teológico e, biblicamente, o pai e o filho são pessoas distintas, né? E essa é a crença da igreja, historicamente falando, então nem a igreja cristã evangélica, que seja protestante, a igreja católica, a igreja ortodoxa, a história da igreja, os primeiros concílios da igreja, especialmente os sete primeiros concílios da igreja, eles são concílios para tratar a respeito da natureza de Cristo, da pessoa de Cristo e todos esses concílios, toda a cristandade, toda a pessoa que entende que Jesus Cristo é o Senhor, na história da igreja, eles entendem que o pai e o filho é uma pessoa a parte da outra, são duas pessoas distintas, não diferentes, distintas, não separadas, distintas. Um é o pai, o outro é o filho e, quando alguém apresenta essa doutrina, que, ao meu ver, é uma heresia, de que o pai e o filho são, se tratam da mesma pessoa, isso vai causar um problema gigantesco na Bíblia Sagrada, porque existem inúmeros textos, inúmeros textos, onde o pai e o filho são apresentados uma parte do outro. Maravilha. Pastor Carlos Vence? Deixa eu fazer um ampaçã, mas é rápido. Tranquilo. Cinco minutos, assim. Então não é rápido. Tudo bem. Não, não. Cinco minutos. É dez por cento do debate. É, tudo bem. Cinco minutos. Para a gente entrar. Vamos negociar por dois minutos? Não, vai. A gente negocia. Eu sou rápido, não vou abrir nada, que eu demarquei alguma coisa aqui. Vamos lá. Deuteronômio 32, 39, está escrito assim. Vede agora, que eu, singular, eu sou e mais nenhum Deus comigo. Eu só queria fazer uma pergunta para quem crê na Trindade. Qual dos três falou isso aqui? Já pode começar? Não, é assim. Posso interagir contigo? Porque isso é muito fácil. Manda. Qual que falou? O pai. Como é que você sabe? Porque o Antigo Testamento de Deuteronômio é a manifestação do pai. O próprio capítulo 32, o compêndio do capítulo 32 vai dizer que ninguém pode ver o rosto de Deus e viver. E o rosto do filho é diferente do rosto do pai. Ah, o filho já existia? Claro, o filho existiu sempre, sempre existiu. O filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. Eu respondo essa pergunta sua, porque você diz assim, repete a frase. Ele falou em mais nenhum Deus comigo. Ok. Jesus é Deus, estava com ele. Lá em João capítulo 17, versículo 5, Jesus Cristo responde essa questão. Vamos lá. Diz assim, João 17, 5. E agora glorifica-me, ó Pai, junto contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu creio. Vou falar disso. Tudo bem. Judas 1, 4 diz assim, que Jesus é o único dominador e o único Senhor. Único. Se é único, é único. Jesus. Cremos assim também, claro. Obviamente. Não entendo esse negócio. Primeiro Pedro 1 e 1. Jesus é Deus e Salvador. Certo? Claro. Segundo Tessalonicenses 2, 16. Jesus é Deus e Pai. Certo? Não. Mas está escrito. É só ler o texto. Ué. Qual é o texto? Qual é o texto? Leu o texto. Segundo Tessalonicenses 2, 16. Então vamos lá. Vamos para o texto. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 16. E aí o texto diz, peraí, peraí, 2, 16. E o texto diz o seguinte. Vamos lá. Está no mão já. O meu ainda não está, mas chegou aqui. Assim, irmãos. Vou ler o 15, né? Assim, irmãos. Permanecer firmes e guardar as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança. Está falando de duas pessoas. Está claro o texto? É na sua Bíblia. Peraí. E o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. Não, não. Vou pegar a sua Bíblia. Vamos lá. É o versículo 16? É. Vamos lá. E o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, nosso Deus e Pai. Está falando de mesma pessoa? Não, meu filho. Se eu disser o seguinte para você. O próprio pastor Moisés, vírgula, o pastor Cruvinel, é outra pessoa. É só ler o texto em português. Você quer que eu leia na versão atualizada para ajudar? Bom, eu acho que está resolvido. Primeiro João 5,20. Quem é o Deus verdadeiro? Bom, vamos lá. Quem é o Deus? Não, está escrito. Vamos para o texto. Vamos para o texto. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Concordo. O verdadeiro Deus. Fora dele, tudo é mentira. Fora de Jesus, tudo é mentira. Não, só existe um Deus. Só existe um Deus. Só existe um Deus. O único Deus verdadeiro. Toda plenitude da divindade está em Jesus Cristo. Certo? Tudo isso que você está dizendo, eu concordo. O filho está nele, o Espírito Santo está nele, o Shaddai está nele, Jeová está nele. Toda plenitude. Não sobrou mais nada. Toda plenitude de Deus. Deixa eu explicar para você onde está sendo a sua confusão teológica. Não é Bíblia. Tá bom. Se você me permite. É o seguinte. Todo cristianismo defende que existe um único Deus verdadeiro. O cristianismo é monoteísta. Eu quero saber Bíblia e Espírito Santo para revelar. O cristianismo é monoteísta. Tudo que você citar no sentido de ter um único Deus verdadeiro, eu concordo. É a Bíblia. Está na Bíblia. Mas o dia que você explica trindade não é monoteísmo. Eu não estou falando a palavra trindade. O tema aqui é o pai e o filho são a mesma pessoa. E a resposta é... Eu vou entrar nisso. A resposta é não. Tá. Por quê? Porque a Bíblia apresenta o pai a parte do filho o tempo todo. Quando o primeiro mártir da igreja olhou e viu os céus abertos, ele viu Jesus Cristo à direita do pai. Como ele conseguiu fazer isso? Ele viu. Não está escrito no texto? Mas Deus tem direita e esquerda? Claro que tem. O trono de Deus é um trono. O trono de Deus é um trono. Ele não tem uma forma. Ele não tem uma aparência. Jesus é o visível do Deus invisível. Falta para você a compreensão do que é... O fato da Bíblia diz que Deus é espírito não significa que ele não existe. Existe. Então ele existe. Ele existe como? Explica para mim. Ele existe como? Ele é espírito. Ele existe como? Existe. Como? Ele é espírito, só que é invisível, intocável, inacessível. Então essa é a discriminação por uma coisa que você não consegue ver. Estevão viu Jesus como Deus. Não, Estevão viu Jesus à direita de Deus. Está lá no texto. Isso é no poder de Deus, né gente? Então era mentira do Estevão. Não, verdade. Isso era verdade, acabou o problema. Gálatas 3, gente diz que Deus é um. Só uma pergunta, essas questões que vocês discutiram agora, está resolvida? Está tudo certinho? Se ele entende que está, está. Porque o Estevão viu uma entidade à parte do Pai, que é Cristo. E disse que Jesus estava à direita do Deus. Mas essa entidade que vocês falam que é o Pai, que é Deus Pai, não tem uma forma. Onde Jesus estava? Mas eu não estou advogando que ele tem uma forma, que ele tem duas cabeças. Mas qual é a direita de Deus? Isso é você que está dizendo. Deus não tem costas, não tem... Vamos lá. Quantas vezes a palavra destra aparece na Bíblia? Centenas de vezes. Tudo aquilo é fake? Não. É verdade? É força, é poder. Não, mas é verdade? É. Então, se é verdade... Tudo na Bíblia é verdade. O trono de Jesus é à direita do trono de Deus, conforme o Apocalipse. Aí você faz a conta. Só tem um sentado. Eu vou ler o Apocalipse. Agora eu quero uma pergunta para o pastor Moisés. Preste atenção. Não, deixa eu acabar. Depois a gente... Só para mim terminar. Só para ver essa questão que o senhor falou. É rapidinho esse negócio para depois eu entrar no... Mas essa é a questão que o senhor falou para nós, ponto a ponto. Por conta do ouvinte. Veja bem. A questão. Se fala de dois tronos, não são exatamente duas pessoas diferentes? Se falam de duas localizações... Tem dois tronos lá? Se duas localizações, uma à direita, são pessoas diferentes? Ou mesmo a essência sentada nos dois lugares? Ou estando nos dois lugares? Só para eu entender a sua opinião sobre isso. Vou falar já. Dez Lucas diz assim. Vinte e dois. Tudo para o meu pai me foi entregue. Ninguém conhece quem é o filho. Ninguém é ninguém. Jesus, quando fala, é absoluto. Ninguém conhece quem é o filho, senão o pai. Ninguém. Então o Espírito Santo já está ficando de fora. Na teoria da eternidade e tudo. O que vai cair nisso? Ninguém conhece quem é o filho, senão o pai. Ninguém conhece o pai, senão o filho. E aquele é quem é o filho ou quiser revelar. O filho que revela quem é o pai, quem é o filho. Mas aí, pastor, esse texto... Já não disse. Todas as vezes que você citou um texto bíblico, eu concordo com o texto bíblico. Releio o texto. Todas as coisas me foram entregues para o meu pai. Certo? Ninguém conhece quem é o filho, senão o pai. Quem duvida disso? Nem quem é o pai, senão o filho. Quem duvida disso? E aquele é quem o filho quiser revelar. Então, quem é que está duvidando disso, pastor? Ninguém está duvidando disso. Em Hebreus, capítulo 1. Eu estou falando, numa trindade... Vamos explicar esse texto? Só tem um que conhece o outro e o outro um. O outro, mas não sei onde está. Porque se você for pela teologia da trindade... Mas aí o senhor está criando da sua cabeça. Não, não, não. Espera aí. Vamos para o texto que o senhor apresentou. Fica no texto. O Espírito Santo é a pessoa mais rejeitada. Então... Pai está comigo. Então, a gente tem que marcar um dia para falar sobre a divindade e a pessoa do Espírito Santo. Mas vai cair nisso. Mas nós vamos chegar lá. Mas, irmãos, olha... Senhores, senhores... Porque o tema aqui é se o pai e o filho são a mesma pessoa. Certo, mas é que eu tenho que citar tudo isso aqui. Exatamente. Para andar dentro da Bíblia. Bom, tudo bem. Jesus falou assim... O pai está em mim. Mas não só isso. Ele falou, também estou no pai. Jesus Cristo disse assim, ó... O divino está no humano, o humano está no divino. Não tem como... Jesus Cristo diz que está em nós. Dividir. Então, vamos lá. Jesus Cristo diz que está em nós. Certo? Tá. Tá. Você e Jesus são a mesma pessoa? Não. Então, está resolvido o problema. Vamos para o próximo. Vamos lá. O Deus que deu a si mesmo. Chamou Jesus o Deus que deu a si mesmo. Lê o texto. Está em João 13, 32. Vamos ver. Vamos ver. Porque você cita textos truncados. Não. Não, não é truncado. Como você fez com o Tessalonicense. Então, vamos lá. Qual que é o texto? 13. Você falou o quê? João 13. Vamos lá. Versículo. Vamos lá. Vamos lá. Enquanto isso, pessoal, participa da enquete aí. Peraí, mas presta atenção na ideia. Vê o que o senhor citou. O senhor citou o quê? Que Deus o quê? 31, 32. Não, mas lê aqui no seu papel o que o senhor falou. Olha aqui. Eu vou ler aqui. Não, é que o senhor citou assim, ó... Deus glorifica-se... Então, agora eu leio o texto. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus. Agora é glorificado o filho do homem. E Deus é glorificado nele. Então, quem é o filho do homem? Jesus. Tá. Então, vamos lá. Calma aí. Não foge, não. Vamos lá. Você diz assim, ó... Agora é glorificado o filho do homem. Quem é esse? Para o contexto. Quem é esse? O filho do homem? Jesus. Vírgula. E Deus, quem é esse? O pai. É glorificado no filho do homem. Certo. Tá simples o texto. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. Sim. Tá resolvido o problema. Vamos lá. Se Deus é glorificado em Cristo, no filho, se o pai é glorificado no filho, se Deus é glorificado nele, se Deus é glorificado no filho do homem, também Deus o glorificará... Um tá glorificando o outro. Se o filho glorifica o pai, o pai também é glorificado no filho e tá tudo certo. Isso tá certo. Então, obrigado. A parte divina e humana. Pera aí. Vamos pro próximo. Ninguém subiu aos céus, senão que desceu do céu o filho do homem que está no céu. Como Jesus estava no céu, se ele tava lá na conversão com Nicodemus? Jesus é Deus? Completa. Quais são os três homens mais conhecidos da divindade? Os três homens. Qual é? Ele é o quê? Onipresente, onipotente, onicilante. Estamos resolvendo. Ele é onipresente. Ele é Deus. Ele é onipresente. Mas a onipotência dele vai até um certo ponto. Quando começa do outro também, ele para. Então, essa é a grande dificuldade de vocês entenderem. Não é? Vamos lá. Vamos lá. Eu faço uma força pra crer na trindade. Que bom. Não dá. Então, vem comigo. Agora posso falar? Você tá falando ou eu tô só respondendo? Posso falar? Então, presta atenção aqui. Esquece seu papel um pouquinho. Vamos lá. Não, é versículo da Bíblia. Não, não, não. O papel, ele disse pro pastor, não é o versículo. O versículo, realmente, a gente não quer esquecer. Então, tá bom. Vamos lá. Tá bom, vai. Vamos lá. Existe um único Deus verdadeiro. Na Bíblia, por vezes, muitas vezes, muitas vezes, dezenas e dezenas de vezes, o filho é apresentado à parte do pai. Eu vou citar um texto. Vamos lá. João, capítulo 8, versículo de número 17, diz assim, palavra de Jesus. Eu testifico... Não. Versículo 17. Vou ler o 16 por efeito de contexto. Se eu julgo, o meu juiz é verdadeiro. Porque não sou eu só. Porém, também, aquele que me enviou. Também, na vossa lei, está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim e o pai que me enviou testifica de mim. Jesus está pegando um texto lá de Deuteronômio, dizendo o seguinte, pra você condenar alguém a adulterio, não sei o que lá, não é por uma testemunha só, tem que ser duas. Duas ou três. Então, o testemunho de duas pessoas já vale. Só que tem que ser o testemunho de duas pessoas. E lá em Deuteronômio, até por menoriza. Não pode ser a pessoa que não gostava da pessoa e tal. Então, o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Jesus diz, na vossa lei está escrito, o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim. E o pai que me enviou também testifico de mim. Se Jesus e o pai são a mesma pessoa, tecnicamente, ele não podia usar esse texto. Porque se eles são a mesma pessoa, como ele podia dizer o testemunho de duas pessoas é verdadeiro? É que eu quero terminar pra gente entrar na pessoa. Não, mas eu quero a sua resposta nesse texto agora. Tá certo o que você falou. Então, o pai e o filho são uma pessoa, parte da outra. Não. Então, não tá certo o que eu falei. Você não pode falar que Deus é uma pessoa. A pessoa tá ligada ao ser humano. Quem disse? Deus é espírito. Peraí. Vamos tentar entender. Você pra ser uma pessoa... Pessoa tá ligada ao ser humano? Quem disse isso? Dicionário. Qual o dicionário? Isso não é verdade, não é fato. Não, 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 isso não é fato. Eu marquei aqui a tema aí. Pessoa, ser humano, quem pertence à espécie humana, criatura, característica própria que distingue de alguém, individualidade. É isso. Sua pessoa é diferente da minha. É isso. É diferente. Não, é isso, exatamente. É exatamente isso. Um cachorro tem corpo físico, mas ele é uma pessoa? Não. Por quê? Porque ele não tem intelecto. Ele não tem alma. Exatamente. Ele não tem espírito. Não, mas seja por que for, o cachorro não é uma pessoa, muito embora tenha corpo. O que define uma pessoa, ouve, o que define uma pessoa não é ter ou não ter corpo. Cachorro tem corpo e não é uma pessoa. O que define uma pessoa é a vontade, ele ama, ele escolhe, ele decide. Mas eu tô colocando um animal aqui pra ficar mais claro pra você. Senhores. Um boi, ele tem um corpo físico e não é uma pessoa. Não é o fato de... Ser uma pessoa não significa ter um corpo físico. Anjo é um ser pessoal. Por que eu sei que anjo é um ser pessoal? Porque ele rompeu com Deus. Ele tem uma decisão pessoal de romper com Deus. É um livre-arbítrio. E isso é um livre-arbítrio. Quem tem livre-arbítrio é um ser pessoal. Então, Deus tem livre-arbítrio? Deus é o próprio, né? Então, ele tem livre-arbítrio, ele tem escolha. Ele faz o que ele quer? Se ele quiser, faz. Então, ele é uma pessoa, pastor. Irmãos, irmãos, os dois pastores, vocês concordam com essa rápida definição? Ó, de pessoa. Pessoa é o que tem personalidade e pode ser apontado. Vocês concordam com isso? Por exemplo, o pastor César, o pastor Carlos Moisés, o pastor Corvinel. Eu posso apontar o senhor? Eu posso apontar o senhor? Pode. Porque, na minha impressão, pastor Carlos, aqui, já para apertar o senhor, todos os textos que o senhor mostrou, na minha visão, na minha leitura simples, sem exegese, nada, Jesus está sempre apontando para um outro ente, uma outra personalidade. Aponta para Deus. Até o mesmo texto de João. Ele diz assim, eu sou glorificado no Pai. Mas ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe, a não ser o pai e o pai sabe do filho. Ora, isso não é indicação de uma personalidade diferente? Está no texto, é claro no texto. Vamos lá, pastor. Jesus está aqui, ele está pregando. Aí ele fala assim, onde eu estou, vocês não podem ir. Ué, você sai daí e fica do meu lado. O que é que ele fala? Onde eu estou, vocês não podem ir. Ou não podem vir. Onde ele estava, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, falta ao irmão. Não, onde ele estava, eu queria saber. Em todos os lugares, ele é Deus. Se ele preenche todos os lugares, onde começa o outro? Quando ele termina um e começa o outro? Eu nem entendi a sua pergunta. Ah, entendeu. Não, não entendi. Repete. Se ele está em todo lugar, onde ele termina e começa o outro? Deus não termina, Deus não tem começo nem fim. Então não tem outro, por isso que Jesus falou. Deus não tem começo nem fim. Eu sou o princípio, o fim. Então vamos lá. Ele não falou, eu sou o alfa e o ômega. Ele quis dizer, eu sou o alfa, beta, gama, delta e vai até o z. E o que você faz com os textos bíblicos, onde Jesus é apresentado a parte do pai, e são inúmeros textos. Eu acabei de explicar, João 8, 17, onde Jesus fala assim, na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Um sou eu, o outro é o pai. São duas pessoas. Como que você explica textos assim? Vou explicar aqui, ó. Se vós me conhecesseis a mim, vamos prestar atenção no que Jesus falou. Também conhecerias a meu pai? Concordo. E já, olha o que ele falou, uma coisa grave. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. O pai é visto? Através do filho, claro. João 1, 18. Vamos lá. Vamos lá. Você disse assim, ó. Quem revela o pai? Vamos lá. João 1, 18, diz assim, ó. Ninguém nunca viu Deus. Certo. Mas o Deus unigênito que está ao lado do pai, esse o fez revelar. Esse texto resolve o seu problema. O Deus invisível. Exatamente. Está resolvido o seu problema. O senhor concorda? Se vós me conhecesseis a mim. Ele tem que concordar o texto? Também conhecerias a meu pai. Já desde agora o conheceis. Desde agora, porque Jesus está lá. E o tendes visto. Claro. Mas Felipe estava com o mesmo problema de vocês. Mostra-nos o pai. Falou, poxa, estou há tanto tempo convosco, não me tem desconhecido. Olha outra coisa grave que ele falou. Quem vê a mim, vê o pai. Ele tinha que falar, quem vê a mim, vê o filho. E um dia vocês podem ver o pai, sei lá o que ele ia falar. O problema aqui não é uma questão teológica. O problema aqui, pastor Carlos, é uma questão de uma compreensão simples do texto bíblico. Vamos lá. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, Jesus Cristo é apresentado como a expressa imagem da pessoa do pai. É como se fosse um espelho, onde você vê a pessoa. Jesus, a quem constitui herdeiro de tudo, o pai. Vamos lá. O pai constituiu o filho, herdeiro de tudo. Vendo Deus antigamente, falado por muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou através do filho. A quem constituiu herdeiro de tudo, através de quem fez o mundo, o qual ele, sendo o resplendor da sua glória, a imagem expressa da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, o filho, ele vem para revelar o pai. Por que ele não tem a mesma expressa imagem dele mesmo? Eu escutei você falar as perguntas. Me escuta. Quando Jesus Cristo diz que vem revelar o pai, essa é a missão básica da pregação de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo veio para que nós conhecêssemos o pai. Assim como eu posso conhecer Jesus através do seu ministério, através da sua pregação, da sua música, da sua palavra. Você me apresenta Jesus, mas você não é Jesus. Jesus Cristo veio para apresentar o pai, mesmo ele não sendo a mesma pessoa do pai. Porque se ele é a mesma pessoa do pai, responde para mim o texto que você está escorregando o tempo todo, de João 8, 17. Vai para o texto. Por que Jesus Cristo diz que ele e o pai são duas pessoas distintas uma da outra? Você falou isso? É só ler o texto. Ele não falou, somos um? Então, vamos... Aonde? João. Eu, pai, somos um. Então, vamos lá. Primeiro, está claro aqui no texto... Somos dois ou somos um? Somos um, claro. Está claro aqui? Em quê? Vou responder. Eu não vou fazer igual você, correr do texto de João 8, 17. Eu vou no texto seu. Não, eu não vou correr da Bíblia. Então, o texto que você está citando é João 10, 30, certo? Certo. Então, eu e o pai somos um. Eu vou te responder de duas formas. Primeiro, como Jesus explica isso? Vamos lá. Jesus explica isso em João, capítulo 17. Em João, capítulo 17, ele fala o seguinte. Eu oro para que eles sejam um... Eu não vou... Nossa, não precisa ler o texto aqui? Não precisa, né? Então, tá bom. Ele ora ao pai, dizendo, santifico, na verdade, tal, 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 tal. Que eles sejam um, como tu, ó pai, o és em mim. Então, aqui, sem teologia, Jesus Cristo disse em João 10, 30, eu e o pai somos um. Em João 17, ele está explicando como é que ele e o pai são um. Como? Através da unidade. Como assim? O que que... Vamos lá. O pai sabe, ele sabe. Vamos responder com base no texto bíblico. É assim. Quando Jesus Cristo disse que eles sejam um, como tu, ó pai, o és em mim, nós somos um como igreja. Certo? Certo ou não? Lógico. Ok. Mas você sou eu? Nós somos a mesma pessoa? Não. Mas nós somos um. E quem disse isso foi Jesus Cristo. Eu não tô teologando. Foi Jesus Cristo. Eu só quero saber... Que eles sejam um, do jeito que eu e o senhor somos um. Ou seja, a igreja não é uma pessoa. Tudo que Deus sabe e Jesus sabe. Não, eu vou entrar nesse assunto agora. Mas vamos por parte. Tu, assim como a igreja é uma, mas não é uma única pessoa, a igreja é uma pessoa? A igreja é uma única pessoa, pastor? A comunidade dos crentes é uma única pessoa? Não. São várias, não são? São. Ok. E quem tá dizendo isso é Jesus Cristo. Ele disse eu e o pai somos um. João 10, 30. Em que sentido? Vou responder. Tô respondendo. Tô no meio da resposta. Ah, não tô? Em que sentido? Sabe tudo. Então, primeiro. Primeiro sentido. Onipresente, onipresente. Primeiro sentido. A unidade que Jesus tá dizendo não significa unicidade de pessoa. Porque senão ele não poderia ter dito isso em João capítulo 17. As que eles sejam um como nós somos. Se nós somos um e o pai é um e essa unidade da igreja e do pai é a mesma unidade, então tem mais de uma pessoa na igreja, então tem que ter mais de uma pessoa na divindade. Ora, meu Deus do céu. Tá claro no texto? Tem mais uma pessoa na divindade. Mais de uma pessoa na divindade. Porque se a igreja é uma só, assim como o pai e o filho é um só, e a igreja não é uma única pessoa conforme você respondeu, então na divindade também é mais de uma pessoa conforme você respondeu. Quem Jesus como homem respondendo? Não, mas eu tô na metade do João 10, 30, tá? Tá bom, tá bom. Calma lá. Tô vendo que você tem uma aliança aí que você já falou que você tem 70 e poucos anos. Você é casada há quanto tempo? 46. Como é que é o nome da patroa? Liliane. Tá ouvindo lá, hein? Biblicamente, você e a Liliane são uma só carne? Nós. Diz que se tornaria um. Tá bom. Você é ela? Não. Ela é você? Não. Quando Jesus Cristo disse, eu e o pai somos um, ele não disse eu sou o pai. Esse um, então, ele é enigmático. Aí você não me explicou. Se Deus sabe tudo, Jesus sabe tudo. Vamos pro conceito técnico, então. Vamos lá, vamos lá. Quando a Bíblia diz lá em Deuteronômio 6, 4, você deve gostar muito desse texto, porque é... Ouvos Israel. Adonai Elohein. Senhor nosso Deus é? É um. A palavra um lá... Me mostra que são três aí. Então, vamos lá. A palavra um lá... Você lê hebraico, não? Não. Tudo bem, vamos transliterar. Isso aí é categoria pra você, né? A palavra um lá é a palavra... A palavra um lá é a palavra errad, em hebraico. Certo. Essa palavra errad, ela significa unidade composta. Existe uma palavra pra único, quando é uma só, que é a palavra yahid. Por exemplo, quando o texto diz, e serão ambos uma só carne, está falando de duas pessoas, Adão e Eva. É, você está dando um... E a palavra lá... Exemplo humano, né? Não, não. Que exemplo humano? Estou usando... Não, eu casado com a minha esposa, somos um... Então, vamos lá em Adão e Eva, que é na Bíblia, tudo bem? Aí, tira o Carlos Moisés e a esposa, e coloca o Adão e a esposa. Tudo bem? Vamos lá. Lá em Adão e a esposa... Mas ainda é humano. Mesmo a palavra que está lá em Deuteronômio 6.4, Adonai Eloheinu, Adonai Errad, o Senhor nosso Deus é um único, Senhor. Esse único não significa que só tem uma unidade. Pra essa única unidade, em hebraico, é outra palavra. É a palavra yahid. Errad é a palavra pra unidade composta. Assim como Adão e Eva são uma só carne, e a palavra lá é errad, e são duas pessoas. Eu acho que está resolvida a questão de onde é isso. Bom, senhores, só um minutinho, pastor. É só, assim, eu vou terminar pra entrar no pai e no filho. Querido pastor... Nas duas testemunhas, está me devendo nas duas testemunhas. João 10, 18... Robertinho, Robertinho, calma. Querido pastor, querido pastor... Não vai ser mandado embora. Sexagenário, pera só um pouquinho, porque eu tenho que chamar um intervalo. Sexagenário não, septuário. Septuagenário, é. Não precisa lembrar também. É o seguinte, tem... Espera no Senhor renovar o nosso pastor. O negócio, gente, o negócio está pegando fogo, eu estou quieto. Eu estou quieto, eu queria depois... Porque você está sendo convencido. Eu queria, não, eu sou trinitariano. Não, não, não. Não imita a igreja católica. Não, não, não. Vou na Bíblia. Agora, eu estou só ouvindo aqui, depois eu gostaria que os senhores definissem o que que é, então, pessoa e o que é divindade. É, certo. Espera um pouquinho. Gente, vamos para o nosso intervalo, que eu tenho que fazer o testemunhal. Então, deixa a sua opinião lá na enquete, que eu estou aqui só ouvindo vocês dois. Vamos e já voltamos. Daqui a pouco, tem mais debates na Musical.fm. A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades. E o melhor conteúdo da sua Musical.fm para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, Musical.fm 105.7. Mais unidade cristã. Você que acompanha a Musical.fm não pode perder. Programa Debates Musical.fm. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Na Musical.fm. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates. Aqui, na Musical.fm. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br Pessoal, voltamos. O negócio já está fervendo aqui. Olê! Glória a Deus. Chama o bombeiro. Porque não para. Mas deixa eu falar para você aqui. Fica aqui comigo. Fecha aqui em mim, Rafa. Vamos lá. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Está vendo como é importante você aprender a palavra de Deus? A Bíblia diz o seguinte, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. A conjunção é aditiva. É importante crescer no conhecimento do Senhor. Agora, olha só esta promoção da FTB, da Faculdade Teológica Bethesda. Curso de Bibliologia. Tudo o que nós estamos falando aqui hoje, gravita em torno da palavra de Deus. Não é isso? Agora, tem muito crente que não tem comunhão com a sua Bíblia, com a Bíblia que leva para os cultos. O curso de Bibliologia da FTB, quer proporcionar a você conhecimento da melhor qualidade. Nesse curso, você vai estudar sete módulos didáticos com aulas dinâmicas, tratando diretamente de questões relacionadas à Bíblia. Seus textos, manuscritos originais, os manuscritos que deram origem à Bíblia, que lemos hoje na língua portuguesa. Você vê que muitas vezes você encontra uma série de ensinamentos equivocados, de interpretação errada de texto da Bíblia em língua portuguesa. Quantos ateus chegam e dizem, a Bíblia não é verdade, é escrita por homens e tudo mais? Ó, módulo 1, informações sobre a Bíblia. Informações. Módulo 2, a estrutura da Bíblia. Módulo 3, o que é o cânon e como funciona. Por que a Bíblia católica tem mais livros do que a Bíblia evangélica? Você sabe por que isso tem? Um porquê. Você vai aprender lá o que são livros apócrifos, o que são livros deuterocanônicos, o que são livros pseudoepigráficos, tudo isso você aprende nesse curso. No módulo 5, você vai aprender sobre os materiais usados na confecção da Bíblia. Você acha que veio assim bonitinha, do jeito que está aqui na minha mão? Ou no seu smartphone? Pastor Carlos não tem smartphone, mas quem tem smartphone aí pode baixar a Bíblia no monte de diversão. Pode ler a Bíblia no monte de língua. Eu duvido você dizer que não consegue ler a Bíblia mais. Mas não era assim. O que é manuscritologia? Eu sou professor de língua grega e muita gente me pergunta, mas pastor, por que aquele texto não está nos melhores manuscritos? De vez em quando aparece isso aqui, né pastor César? Essa confusão aí. Com certeza. Não está nos melhores manuscritos, porque não sei o que, está tudo errado. Traduções da Bíblia. Qual é a melhor tradução? Quantas vezes perguntam aqui no Crescendo da Fé qual é a melhor tradução da Bíblia? Tudo isso você vai aprender na Faculdade Teológica Bethesda. Agora, olha só. Pastor César vai ter que comprar quantos livros para ajudar nesse curso? Quantos livros vai ter que comprar? Nenhum. Nenhum livro. Por quê? Porque o curso é totalmente online. Totalmente online. 100% online. Mas e se o aluno, pastor César, estiver com sono e perder aquela aula? Pode rever. Quantas vezes? Quando você quiser durante o ano. 30 vezes? O ano inteiro disponível. 40 vezes? A pessoa pode assistir quantas vezes ela quiser. Ele pode dormir assistindo. Pode. Eu não indico dormir assistindo. Exatamente. 100% online e ter acesso à plataforma da FTB por um ano. Ao final, tem certificado de conclusão. Gente, está esperando o quê? Se você não acreditar no teu ministério, teu chamado, ninguém mais acredita. Sabe quanto custa o valor desse curso? 360 reais parcelados no cartão de crédito. Paga como? Crédito parcelado. Boleto bancário à vista. Pix. Manda uma mensagem com o nome Biblia. Biblia. Aparece no meio aqui. 11 9 90 0 7 6 8 4 4. 11 9 90 0 7 6 8 4 4. Slowly please. Devagar. 11 9 90 0 7 6 8 4 4. Vem para a FTB! Você está ouvindo debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Deu tempo de tomar uma aguinha? Vamos ouvir. Eu quero agradecer imensamente a toda a nossa audiência. Está pegando fogo. Eu nem sei quantas pessoas têm mandado aqui. Um irmão... Um irmão... O Odaíbe pergunta. Foi o pai que morreu na cruz? Mas calma. O pessoal já já vai falar sobre isso. Tem aquela pergunta. Qual a diferença entre o negócio de divindade e pessoa? Mas temos dois áudios aí. Dois áudios aí. O nosso tema é Jesus e o Pai são a mesma pessoa. É o tema de hoje. Vamos ouvir dois áudios de vários que tem aí. Vamos lá. Manda. A Pai do Senhor, irmãos, pastores. A Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus. E aí vem o profeta Moisés, que é considerado a maior intimidade para com o Senhor. Ele se apresentou a Moisés diante de uma chassa ardente, né? E a Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus. Se isso é verdade, então está se contradizendo tudo o que o pastor está dizendo. Que ele diz que o mesmo Jesus é o mesmo Deus. E se a palavra diz que ninguém jamais viu a Deus. Tá bom, mais um? Gostaria de apresentar os irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é o irmão Henrique. Aqui de Vitória, Espírito Santo, acompanhando o debate. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Se Deus e Jesus são um, quem morreu na cruz? Jesus ou o nosso Senhor Deus? Paz do Senhor, meus irmãos. Maravilha aí, debatedores. Manda, quem vai? Posso começar, porque eu estou esperando a resposta de João 8, 17 até agora. Deixa eu ler aqui. Que é Jesus Cristo dizendo, na vossa lei está escrito o testemunho de duas pessoas. É verdadeiro. Eu testifico de mim, o pai que me enviou também testifica de mim. Se ele e o pai são a mesma pessoa, juridicamente ele não podia usar esse texto. Então, Jesus errou ali, já que ele e o pai são a mesma pessoa? Tudo que Jesus fala está certo. Então responde aí. Jesus clamou e disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Certo? E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Ele se enviou. Como uma pessoa pode enviar a ele mesmo? Não, não, está escrito aqui. Bom. Então aí o Jesus está testificando duas pessoas. Mas aí, vamos lá, vamos lá. E como ele, como foi a pergunta, como ele pode ter sido enviado? Como é que é isso? Jesus clamou, quem crê em mim, não crê em mim. Qual o texto? Não crê em mim. João? João 12, 44. Mas naquele que me enviou. Certo. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Olhando para Jesus, você vê quem enviou Jesus. Então vamos lá. Certo. Deixa só acabar isso aqui, a gente, no final, que a gente, o que é o mais importante de hoje, a pergunta. Deixa só, só falar. Ele está no fim da folha dele, vai, vai, vai lá na folha. Jesus, ele falou, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Falou ou não? Eu não entendi. Se eu não for, o Espírito Santo não virá. Falou, claro. Mas antes dele subir, ele assoprou o Espírito Santo sobre todos os discípulos. Quer dizer, o Deus Filho assoprou o Deus Espírito Santo, ou o próprio Espírito Santo era Jesus. Para você ver como é complexo, né Carlos? É complexo não. Mas está na Bíblia. É real. É isso aí. É real. Aí, dentro de uma trindade, você pode pecar contra o pai e contra o filho, mas contra o Espírito Santo não. Não pode. Ué, mas... Mas nem é o tema do debate, né? Tudo bem. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Pera aí. Você vai se colocar contra esse texto também? Não, não vou pôr nada contra o texto que tem na Bíblia. Não, pera aí. Então, você pode blasfemar contra o Espírito Santo e ficar de boa? Não, não. E contra o pai? Está doido? E contra o pai? Ele é o próprio Espírito Santo. Não, mas lá está dizendo, você pode pecar contra o pai e haverá perdão. Você pode pecar contra o filho e haverá perdão. Se eles são a mesma pessoa, como você explica esse texto? Como? Não, você pode... Quem pecar contra o Espírito Santo? Não, não, não. Não, não, não. O texto não diz isso. Não, o texto diz assim. Quem pecar contra o Espírito Santo? Se você pegar contra o pai ou contra o filho, você tem perdão. Mas se você pegar contra o Espírito, não tem perdão nem nessa vida, nem na próxima. E aí? Essa é a pergunta que eu estou te fazendo, porque para mim está tranquilo. O pai é... A literatura, meu Deus do céu, que atrapalha vocês. Então, explica o texto. Então, explica o texto. Primeiro Coríntios 8, 6 diz assim. Só tem um Deus, o pai. Mas, pastor... Pera aí, não, não. Só tem um Deus, o pai. Eu me escuto um pouquinho. Aí, primeiro João 5, 20, está escrito. O verdadeiro Deus e a vida eterna é Jesus. Pastor... Pera aí. Se é só o pai, Jesus tem que ser o pai para ser Deus. Carlos, me dá um minutinho. Ele não pode ser pai como filho. Irmão, eu estou mediando... Não pode ser Deus como filho. Irmão, eu estou mediando o debate, eu estou até tentando colocar aqui. Veja, o pastor... O irmão cita o texto, o pastor explica. É só isso aqui, eu termino agora, vocês falam. Mas aí, irmão, fala outro texto e daí... Não, 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 não é vocês falam. Não, a gente está aqui num debate. Não, então. Então, quando você apresenta um texto, você tem que ouvir minha consideração nele. Quando eu apresento uma pergunta, eu queria ouvir sua resposta. E Mateus, espera a resposta. Quando você diz que Jesus não pode ser pai, por exemplo, Jesus... Eu conheço, você diz que Jesus é pai, ao mesmo tempo que é filho. Não é isso que você crê? Ele é tudo. Toda a plenitude da divindade está corporalmente nele. Mas agora eu estou falando só sobre pai e filho. É tudo que está nele. Você é pai? Sou. Você é filho? Sou. Você é uma única pessoa e é pai e filho? E tem o meu espírito. Então, para você ser pai, você só pode ser pai se você depender de uma ou outra pessoa, que é seu filho. Se você não tiver um filho, você não é pai. Ele pode ser pai da... Santos Dumont é pai da aviação, não precisa ter um filho. Não, mas eu estou dizendo pai, pai. Então, você é filho? Sou. Para você ser filho, você depende de outra pessoa. Lógico. Que é seu pai. Isso eu concordo. Mas é aí que eu vou explicar. Então, se você concorda, está resolvendo. Não. Espera aí. Mateus 28, 19, que é a pergunta do irmão. Jesus mandou ele batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Falou não. Embora no original, eu não quero entrar. Está escrito em meu nome. Mas tudo bem. Está não. Está aqui. Não, não, não. Está bom. Não vamos entrar nisso. Ele não quer que responda. Ele só quer falar. Está aqui. O texto grito está aqui. Pai, Filho e Espírito Santo. Está bom? Por que que eu posso batizar em nome de Jesus dez dias depois? A casa de Cornélio dez dias depois em nome de Jesus? Samaria inteira doendo em nome de Jesus? Paulo em nome de Jesus? Está declarando que Jesus é o pai e o Filho e o Espírito Santo. Acha Paulo sendo batizado em nome de Jesus? Ué, está aqui. Atos nove. Acha. Invocando o nome. Não, lê o texto. E vê no que que Paulo foi batizado em nome de Jesus. Ah, não é? Não, lê o texto. Você disse que é. Eu estou discordando. Capítulo nove de Atos. Capítulo nove. Nove. Deixa-me aqui. O senhor mesmo citou, pastor, o texto. Não, eu acho para ele aqui. Não tem problema. Vamos lá. Os discípulos de João. Não, não, não. Não sai do texto, não. Vamos lá. Atos capítulo nove. Versículo de número dezoito. Logo caiu nas escamas. Imediatamente recuperou a visão. E levantando-se foi batizado. Saindo dali, ficou confortado. E esteve salvo por alguns dias. Aquela parte fala ele invocando o nome do Senhor. Qual é a parte? Não tem, não é este texto, pastor. O batismo de Paulo não tem nada disso aí que o senhor está falando. Não? É uma ilação. Ah, agora eu te mostro. Então, para eu não correr aqui. Aí vai ter que perejar, porque eu li o texto e não tem. O batismo no nome de Jesus está errado? O batismo no nome de Jesus? Vamos lá. Está errado ou não? Uma coisa é o nome de Jesus e outra coisa é a fórmula batismal. Não é o nosso assunto aqui. Não, a fórmula batismal. Não, mas... O que você faz com o Mateus 28 e 19? Joga fora? Não. Cumpre. Cumpre. Como? Em nome. Qual é o nome do pai? Do pai, do filho e do Espírito Santo. Ele não falou nos nomes. Ele falou em nome. Então, mas... No singular. O que significa em nome? Singular. Aí os apóstolos compreenderam. Dez dias depois eles não podiam errar. É que assim, o nome é singular. Concordo. Só que depois do nome tem uma vírgula e do filho. E do Espírito Santo. Certo. Mateus 28 e 19. Por que eles batizaram em nome de Jesus? Portanto, ídio, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do pai e do filho e do Espírito Santo. Batizaram em nome de Jesus em nome da autoridade de Jesus. Na ordem de Jesus. Irmão, pera um pouquinho. O tema não é esse. Porque senão a gente vai... Agora vamos ao tema. O tema não é esse. Jesus e o pai são a mesma pessoa. Pastor Carlos. Será que ele vai responder João 8, 17 que eu perguntei? João 8, 17. Só tem esse aí, irmão? Não, não, pera aí. Calma aí. Tem mais. Tem mais. Responda João 8, 17. Responda João 6, 38. Diz assim, ó. Eu desci do céu não pra fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se ele e o pai são a mesma pessoa, ele desceu do céu pra fazer a vontade dele ou a vontade do pai? Esse é o segundo. O mal de Deus. Já que o senhor disse que... Pai é Deus. Então, vamos lá. Vamos pro terceiro. João 26, João 16, 39. Meu pai, Mateus. Mateus 26, 39. Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se eles são a mesma pessoa, ele tem uma dupla personalidade? Jesus tem dupla personalidade? Tem hora que ele quer uma coisa, tem hora que ele não quer? Foi mesmo psicológico. João, capítulo 17, versículo 5. Glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João, capítulo 17, versículo 21. Que eles, para que todos sejam um, todos. São várias pessoas. Como tu, ó Pai, o és em mim. A unidade do pai e o filho não significa uma única unicidade de pessoa. Porque, senão, a igreja também é uma única pessoa. E se quer mais texto, João 8, 54. Se eu glorifico a mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. É o Pai que me glorifica. Se ele é a mesma pessoa do Pai, o testemunho dele não é verdadeiro. Por que o Pai enviou o filho? Depende do texto que você quer apresentar. São várias... Porque o filho é inferior. Buscar e salvar o que você havia perdido. Não, eu quero saber, no Velho Testamento, esquece o Novo. Já tinha Trindade, esse negócio todo que você escreveu. Já tinha no Novo? Trindade? Não, no Velho, você está falando. Ah, no Antigo. Não, não tinha ou não? Não, o senhor está dizendo, eu estou perguntando só. Se é Deus eterno, por que conversado assim, olha, eu estou amando o mundo. Mas eu quero que você vá. Ele aceitou? Foi assim? Foi uma conversa assim? Estou aqui, Trindade. Pai, filho, Espírito. Olha, o negócio é assim, eu estou amando o mundo, mas é melhor você ir, fazer a minha vontade. Jesus aceitou? Tem esse diálogo? Tem essa... Pedro responde sua pergunta. Primeiro de Pedro, 1, 18. Diz assim, ó. Vamos lá. Por que não foi com prato ou ouro ou coisas vãs corrupestíveis que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, morto antes da fundação do mundo. Isso significa que essa conversa que o senhor sinalizou aqui, ah, eu estou amando os pecadores, não, não, não. O plano da redenção é anterior ao Haja Luz. Quando Deus disse, pastor... É antes da fundação do mundo. Haja Luz, Jesus Cristo já estava determinado para... Desde a fundação... Desde antes da fundação do mundo. Porque antes foi aquele versículo que você citou, César. Vamos lá. Glorifica-me com a glória que eu tinha contigo. Mas eu cito outro que antes não tem problema. Estava na mente de Deus já. Escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. O plano é antes do Haja Luz. Irmãos, vamos lá. Isso é básico. Nós estamos caminhando para o final. Que maravilha... Agora eu posso explicar? Sim. Deixa eu só... Eu dou uma orientação rápida. Da pessoa e... Acho que aí vai... Eu... Bom, vamos lá. Dá tempo, não dá, César? Esse negócio da pessoa e do... É que assim... Presta atenção. O pastor Carlos Moisés, ele me apresentou, me metralhou de vários textos. Alguns deles eu fui ponderar em profundidade. Quando ele citou lá, João 10, 30. Eu acho que eu resolvi a questão colocada. Porque ele disse, eu e o pai somos um. Eu disse, você é casado? Os dois são um, mas não são a mesma pessoa. Eu e o pai somos um. Jesus explica o que é ele ser um lá em João 17, 21. Que eles sejam um como nós somos. Mas a igreja não é uma única pessoa. Assim como o pai e o filho não são uma única pessoa. Está resolvido. Agora, reconheço que ele fala muitos textos. Então, eu teria que parar em cada um deles e aprofundar. Em contrapartida, até agora, eu citei João 8, 17. Ele disse, ah, só esse? Tipo assim, como se um texto apenas... É um corteiro que está na Bíblia. Como se um texto apenas fosse pouco para ele. Mas ele não consegue sair desse. Sai desse. João 8, 17 diz assim, ó. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas. É verdadeiro. Eu testifico de mim, o pai que me enviou testifica de mim. Se ele e o pai são a mesma pessoa, por que ele usou esse texto? Então, eu vou explicar. Esquece agora... Esquece todo o resto. Vai. Deus. Deus não é pai. Deus não é pai. Deus não é filho. Ele é santo. Então, o espírito dele é santo. Deus é espírito. Pensa nisso. Deus é espírito. Vai na eternidade lá. Deus é espírito. Ele já tinha o plano de vir ao mundo e se apresentar a um homem. Glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Isso não é o João 8,17. Já está na memória. Já estava na mente de Deus. Jesus vira ao mundo e se apresentar. Mudou o plano na fundação do mundo. O cordeiro foi morto. Na mente de Deus não, porque ele foi morto lá. E há dois mil anos atrás... É o plano. É o plano. Ele veio. Se ele veio, o verbo se fez carne. Não é que Deus virou carne. Deus continuou sendo Deus. Está no céu, no inferno, no Hades. Qualquer lugar. Então, para aí. Vamos entender. Deixa eu entender aqui. Porque isso é muito importante que você está falando. Então, Deus, o que eu chamo de pai, continua sendo Deus espírito. Ok? Monstro. É esse aí. Não, não, não. É isso aí que você está falando. Misericórdia que ele me perdoa. Misericórdia de grandiosidade. Se eu deixei entender isso. Não, eu não falo isso sobre Deus. Está certo. Mas tudo bem. Então, o pai continua existindo. E como é que é a encarnação do filho? A palavra. A única expressão de Deus era a palavra. A palavra é uma substância. Ela existe. Quando Deus pronuncia, não é que esse Deus... Não, não está em debate essa questão. Não, não. Foi através da palavra. Não é esse Deus espírito que virou o homem. Ele nunca virou homem. Nunca. Foi a palavra que ele soltou, que veio dele, que era o próprio Deus, se fez carne. Quando ele se faz carne, ele tem um corpo, uma alma e um espírito de homem, Jesus. Não tinha corpo, alma e espírito era de Deus. Não. Ali como homem, não. Vou explicar. E como ele perdoou o pecado? Ele teve o processo para chegar lá. Então, ele evoluiu até virar um Deus? Espera aí. Não. Ele teve um processo. Ele nasceu. Ele cresceu. Então, mas ele é Deus ou não é Jesus? É Deus ou não é? Lógico que é Deus. Mas ele passou pelo processo da humanidade. Irmãos, segura. Ele veio em forma de pecado. Não tendo pecado. Pastor Carlos. Pastor Carlos e Pastor Certo. E o pessoal, alguém que é da sua igreja entende desse jeito que você está falando aí? Porque eu não estou conseguindo alcançar o que você está falando. Pastor Carlos e Pastor Certo. Um minuto, por favor. Meus irmãos, é o seguinte. O debate está fervendo. Então, a direção da rádio decidiu agora. O debate vai continuar. Oh, aleluia. Só que é o seguinte, não na musical, não no dial, não no 105.7, mas através do YouTube. Então, vai lá. Redes sociais da musical FM, do YouTube da musical FM. É FM Rádio Musical, não é? FM. Olha lá, musical FM 105.7. Musical FM 105.7, também do pastor César Cavalcante, por misericórdia, no meu também está aí. Está aí também? Vamos nós. Então, vamos nós. Vamos chamar um break. Vai pra lá e voltamos já já. Vai, Robertinho. A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades. E o melhor conteúdo da sua musical FM, pra você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você que acompanha a musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas pra debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na Musical FM. Mais unidade cristã. Você sente dor nas juntas? Aquela dor que te impede de fazer as coisas mais simples do dia a dia. Quando foi a última vez que você passou um dia sem dor? Dor nas costas, joelho, pescoço. Pode ser desgaste na cartilagem. E encostar osso no osso. Aí você realmente vai sentir dor. Mas calma, eu tenho a solução pra você. Condrolebe da Eleve. Condrolebe tem ação anti-inflamatória ajudando na regeneração da cartilagem. Chega de dor. Aproveite o melhor da vida, livre das dores nas articulações. Condrolebe age diretamente na parte fibrosa da cartilagem. Quando absorvido e metabolizado pelo organismo, Condrolebe auxilia na redução da inflamação da articulação e atua no processo de recomposição da cartilagem. Graças a Eleve, agora você pode contar com o Condrolebe. A solução pensada pra te ajudar a estar sempre bem para aproveitar todos os seus momentos. Então, tá esperando o quê? Ligue agora. 11-4750-2330. 11-4750-2330. E peça o seu Condrolebe. Condrolebe é o suplemento que tem o colágeno do tipo certo para cuidar da saúde das suas articulações e te ajudar a dar adeus às dores. Ligue agora. 11-4750-2330. E peça o seu Condrolebe. E tem desconto de até 50% no cartão em até 10x sem juros. Mas só para quem ligar agora. Então, não perca tempo. Ligue 11-4750-2330. E peça o seu Condrolebe. Transforme a sua vida. Dê adeus de uma vez por todas as dores nas articulações. 11-4750-2330. 11-4750-2330. E peça o seu Condrolebe. A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades. E o melhor conteúdo da sua musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Curta a nossa página no Facebook. Curte aí! FM Rádio Musical. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Na Musical FM. Mais unidade cristã. Siga a Musical FM no Instagram. Instagram! Arroba FM Rádio Musical. Uma conversa entre amigos é sempre muito boa. Receber amigos e ter um bate-papo descontraído para falar das experiências com Deus é maravilhoso. Aqui na Musical, toda semana temos um tempo para isso. No Conversa Entre Amigos. Acompanhe o programa Debates e saiba quando vai rolar essa conversa por aqui. Musical FM. Mais unidade cristã. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o Evangelho alcance a todos. Musical FM. Mais unidade cristã. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo. 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br Musical. Musical FM. Uma emissora da rede LC de mídia. O próximo programa é uma produção independente. Todo conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Você está ouvindo Debates. Aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br www.fmmusical.com.br Se você está assistindo, presta atenção. Agora compartilha. Compartilha aí. Eu quero pelo menos uns mil compartilhamentos. Porque tem mais de duas mil pessoas assistindo agora. Só no Número Musical. Então é o seguinte. Compartilha aí. Porque o debate continua. Está fervendo o negócio aqui. Até quem está assistindo aqui, né, pastor César? Pastor Carlos Moisés. Quem está assistindo. O estúdio está cheio de gente. O pessoal entrou tudo aqui para dentro. O negócio está fervendo. Olha, vamos a enquete parcial. Enquete parcial. Vamos lá. Vai continuar. Jesus e o Pai ser uma mesma pessoa? Opa! Sim. 62%. Não. 38%. Pessoas. Peraí. Agora é o seguinte. Qual é a diferença, pastor César e pastor Carlos Moisés, de pessoa e divindade? Porque essa é a questão. A Bíblia diz assim. Pastor César. Peraí. A Bíblia diz assim, pastor César. Há um só Deus. O Pai. Um só. Né? Um só Deus. O Pai. E aí, a questão é o seguinte. Como é que Jesus pode ser Deus? E então eles... Nem é a questão exatamente do debate. Mas, se ele é Deus, como é que é esse negócio de pessoa e divindade? Pastor César e pastor Carlos. Vai lá, pastor César. Primeiro lugar, a crença do cristão, historicamente falando, é que o Pai é uma pessoa e o Filho é outra pessoa. Eu não vi como é que está aí na enquete, mas vai lá se você... O Pai e o Filho são a mesma pessoa? Não. Não. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa. Inúmeros textos eu apresentei aqui. Nenhum deles, o pastor Carlos Moisés responde. Diferente do que quando ele apresenta um texto, eu tento aprofundar. E quando eu apresento um texto, ele fala de outro texto. Ele vai pulando de textos em textos. O grande problema que eu vejo, pastor Carlos Moisés, com todo o respeito e admiração que eu lhe tenho, é o seguinte. O irmão confunde pessoa com corpo. Na sua opinião, para ser uma pessoa, tem que ter um corpo, tá certo? E, bíblicamente, não é assim. Por exemplo, o que define uma pessoa? A volição. Por exemplo, o Espírito Santo é uma pessoa, por quê? Porque ele decide, ele se entristece, ele se alegra, ele escolhe quem ele quer. Quem escolheu Paulo para ser apóstolo? Paulo, disse, orando, jejuando lá, Atos 13, disse o Espírito Santo, apartai-me para mim, a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho falado. Quem disse isso? O Espírito Santo, ele fala, ele intercede, ele se entristece, ele se alegra. Isso são características de uma pessoa. O boi, o cavalo, tem corpo físico, mas eles não fazem isso. Então, o que define a personalidade, entre outras coisas, é a avolição, a vontade. E não exatamente ter um corpo físico. Então, esse é um problema, porque o pai não tem corpo físico, eu concordo, João 4, 24, é claro. Você falou que tem, e Estevão viu ele do lado dele. Em que momento eu disse? Você viu, Estevão viu do lado direito, ele não tem direito esquerdo. Então, mais uma vez, essa sua confusão. Quando a Bíblia diz que Deus é Espírito, não significa, eu concordo que ele não tem um corpo físico. Claro que não tem um corpo físico. Ele viu Deus e entendeu que era Deus. Ele viu alguma coisa que ele entendeu que era Deus. Uma nuvenzinha. Aí você está dizendo, o que ele viu? O que ele viu? Responde para mim. Viu Jesus como Deus, entronizado como Deus. E como ele conseguia estar à direita de outra pessoa? Que direita? É poder, gente. Não, acha poder lá no texto. Mas direita é poder também. Em relação a Deus, muito mais ainda. O texto diz que ele viu o Pai e Jesus à direita dele. Então, é claro o texto. Ele não está falando de poder lá. Então, Deus está à esquerda de Jesus. A esquerda sempre é uma coisa complicada, viu? Especialmente agora. Exatamente. Aí eu concordo com o senhor. Tudo que é à direita é melhor. Aí eu concordo com o senhor. Agora vamos lá, por favor. Responda para mim o texto que Jesus Cristo cita. que existem, lá tem duas testemunhas de duas pessoas verdadeiras. Eu e o Pai que testificamos juntos. E aí, como é que faz? Responda para mim. O Espírito Santo está onde? Não, não está aqui nesse texto. Mas o senhor está aqui nesse texto. Não sei. Onde ele está? Pastor. Agora? Não, nesse texto. Não, ele não está nesse texto. Só um minutinho. Não aparece nesse texto. Ele é sempre o rejeitado. Pastor César. Aí você está dizendo que ele é rejeitado. Eu conheço o Pai, o Pai me conhece, mas o Espírito Santo está lá. Então, o senhor Grunel, está quase tentando responder agora o senhor. Mas isso é o que acontece, é porque ele está te respondendo com outra pergunta. O senhor perguntou. Mas é, porque eu quero entender. O senhor perguntou, pastor, porque assim, o senhor tem respondido com outra pergunta. Para mim e para os ouvintes, explica exatamente qual é o seu entendimento do texto de João. João 8 e 17. Qual é o seu entendimento? Porque o senhor está respondendo com outra pergunta? Isso é uma questão de retórica. Porque assim, quando o senhor, eu reconheço que alguns textos são difíceis para mim. Sobre o Pai e o Filho, está certo? Sobre o Espírito Santo também. Também. Em Atos 20 e 28, diz que o Espírito Santo nos resgatou com o seu próprio sangue. E aí? Vamos lá, vamos lá. E aí? Fala aí, cobertinho. Não diz isso. Eu não posso. Então, vamos lá. Vem comigo. Vou abrir? Vem comigo. Eu reconheço que existem textos que são difíceis, tá? Para você entender a diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você quer também... Parte humana é uma coisa, a divindade é outra, a gente. Mas, se o Pai e o Filho são a mesma pessoa, conforme o irmão advoga, se o Pai e o Filho se tratam da mesma pessoa... Falou, somos um, né? Então, somos um eu te respondi, algumas vezes. Se o Pai e o Filho responder, dizer que os dois são uma só pessoa, a mesma pessoa, o que é que eu faço com essa pancada de textos, onde ele aparece como uma pessoa à parte do Pai? Por exemplo, no batismo... Ele era homem, não? Como? Não entendi. Jesus era homem. Jesus, a encarnação... 100% homem. 100% homem. Era tentado. 100% Deus. Provado. Então, mas isso não é um assunto. Não. Ele precisa orar. Precisa se encher do Espírito Santo. Ele precisa orar a quem? A Deus. Mas ele não é o Deus? Ao Espírito Santo. Mas ele não é Deus? Tô falando da humanidade, precisa da divindade. Mas pra você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se trata de uma única pessoa. Certo? Não é negócio de pessoa. Tudo está em Jesus, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Se trata de uma única manifestação, certo? Você pegar... Não, é certo ou não é? Você cria assim ou não? Ok. Isaías 9. Ele é chamado de menino, de filho, de pai da eternidade e do Deus Todo-Poderoso. Ao mesmo tempo. Ele é menino, ele é filho, ele é pai da eternidade e o Deus Todo-Poderoso. E? E é de Jesus aquela palavra. Claro que é de Jesus. Maravilhoso. Ele é o conselheiro, o Deus forte. Ele é tudo isso. Claro. Pai da eternidade, o príncipe da paz. O que não está claro para você é que, assim, os cristãos, tradicionalmente, eles acreditam que existe um só Deus. Só existe um Deus. Não, mas acreditar em um Deus e pensar em três, aí é difícil. Então, mas nós não estamos pensando em três Deuses. Olha, eu já conversei com muita gente. Fernando, mas eu não sou muita gente com quem você falou. Não, você não. Então, você tem que conversar comigo. Cabeça mais aberta. Então, vamos lá. Eu falei para quem você ora por uma vez, nós estávamos numa viagem, ele falou, ah, tem dia que eu oro para o pai, mas eu esqueço. Depois eu oro para o filho, eu falei, mas irmão, que tanto problema. A Bíblia diz que quem honra o filho honra o pai, é automático. Você tem Jesus, você tem o pai. Não precisa mais nada. Você tem Jesus, tem o pai. Olha, em João capítulo 13, versículo 20, já que você não vai lá em João 8, vou trocar. Em João 13, 20, diz assim, ó, palavras de Jesus. Na verdade, em verdade, vos digo, se alguém receber, se alguém receber o que eu enviar, recebe a mim. Jesus está falando dos discípulos. Jesus está dizendo, vou enviar vocês, e se alguém receber, quem é que ele envia, quem recebe a mim. Você é enviado de Jesus. Você é Jesus? Não. Você e Jesus são a mesma pessoa? Não. Não. É a mesma coisa. Quando Jesus diz, quem recebe a mim, recebe o pai, quem vê a mim, vê o pai. Mas não significa que ele e o pai são a mesma pessoa. Significa que ele e o pai estão a mesma. Bom, você pode falar que não são a mesma pessoa, mas tem que... Mas se você repetir isso agora... Não. Acabou o seu argumento. Acabou. Acabou o meu argumento. Divindade, ela não muda, ela está lá, é implacável, ela não se movimenta. Deus não se movimenta para ir em um lugar... Ah, vou para... Mas isso não está em debate, eu concordo. Não, não, peraí, mas eu tenho que terminar. Concordo. Agora... Até aí eu concordo. Ele se faz homem. Através de que ele vira homem. Deus não pode virar. Quem vira é pipoca. A palavra dele é que se torna homem. Que era a única expressão de Deus e a substância. Que é a palavra. Ela se manifesta. E ele habita. Deus estava em Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo. Mas mesmo ele habitando, ele foi homem, homem. 100%. Então ele precisa orar. A quem? Ele precisa buscar Deus. A quem? Deus. O pai? É, pode chamar de pai. Qual o problema? E como você explica a vontade... Ele não é pai dele. Se o Espírito Santo que gerou Jesus. Então quem é pai de Jesus é o Espírito Santo. E não o pai. Então vamos lá. Vamos lá. É muito simples a gente entender essa questão, pastor Carlos. Vamos lá. Se Jesus, quando vai orar, ele diz assim, ó. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se ele... Porque, pelo que eu estou entendendo, me corrija se eu estiver errado. Você disse que o corpo físico de Jesus é uma manifestação do único Deus verdadeiro. Pelo que eu estou entendendo. Então ele está dizendo assim, não. O verbo, a minha palavra vai encarnar e tal. Se esse ente, essa pessoa, essa pessoa, chamada Jesus Cristo, esse ser humano de dois pés, cabeça, etc. Essa pessoa é a mesma pessoa do pai, conforme você advoga, como que eles podem ter vontades diferentes? Porque ele diz assim, ó. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eles são a mesma pessoa, a pergunta clara é, Jesus Cristo veio para fazer a vontade dele, ou veio para fazer a vontade do pai? Ele falou, se vocês derrubarem o meu corpo, eu mesmo tomo de volta. E a Bíblia Sagrada... O que você tem a ver? Não, não. Estou falando. Porque muitos textos, tá. E o pai ressuscitou Jesus Cristo. Muitos textos. Dois textos. Mas de repente ele fala. Eu dou a minha vida para depois eu mesmo tomá-la. Bom, ou ele decide se é outro ou se é ele que levantou ele dos mortos. Tem que decidir. Então você vê, é o mesmo Deus. Não quero dizer que não tenha a diferença entre parte humana e divina, gente. Ele responde porque a vontade deles é diferente na oração. É diferente. Se você está com uma humanidade, você vai ter tentação. Você vai ter vontade. Você vai ter desejo que Deus, como Deus, você não tem. Então é uma dupla personalidade. Então, pelo menos... É diferente. Pelo menos você tem que admitir que é uma dupla personalidade agindo em Jesus. Não, dualidade não combina. Estou falando parte humana e divina. Você tem que separar isso. Se compreender parte humana e divina, você compreende tudo. Como homem é homem. Como eu e você. Ó, sofrendo ali na carne, veio a nossa semelhança para que quando fosse tentado, soubesse nos livrar. Então é o mesmo Deus, pastor. É o mesmo Deus e acabou. Isso é o mesmo. Então acabou. Existe um único Deus verdadeiro. Graças a Deus. Jesus é ele. Jesus é ele, claro. Ó, glória a Deus. Obviamente Jesus é Deus. Só que ele não é o pai. Certo. Jesus é Deus. Jesus é Deus. É o único Deus. Plenamente Deus. É o único. O único Deus verdadeiro. Então glória a Deus. Pronto. Mas ele não é o pai. Pai da eternidade quer dizer o quê? Ele é o pai da eternidade. Mas tem um... A eternidade não tem começo nem fim, filho. E como você explica Isaías 9? Pai da eternidade. Então, ele é o pai da eternidade. Jesus é o pai da eternidade. Ele falou em Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Então, Jesus é o pai da eternidade, mas você... Eu acabei de dizer. Você tem filho e você é pai. Então, pra você ser pai, você precisa de um filho. Pra você ser filho, você precisa de um pai. Depende da hora, né? Jesus, como homem, teve que ter um pai. Não, você não depende de hora. Pra você ser filho, você precisa de um pai. E pra você... Mas Jesus não é humano? É. Então, pronto. Então, pra ele ser filho, ele precisa de um pai. Quem gerou ele? Pra ele, o Espírito. Ué, então o pai é o Espírito Santo. Mas não houve meu argumento, você não me ouve. Você não me ouve. Pra você ser pai e filho ao mesmo tempo, você precisa de três pessoas. Você, seu pai e seu filho. Se não... Jesus é. Então, acabou o debate. Jesus é o pai, o filho, o Espírito Santo. Não, Jesus não é o próprio pai. Você... Ó, vamos lá. Antes que abram a existência, eu sou. Vamos lá. Pra você ser pai... Esse eu sou, não é o filho. Houve meu argumento. Pra você ser pai, você precisa ter um filho. Pra você ser filho, você precisa ser um pai. Então, pra você ser pai e filho ao mesmo tempo, você precisa de três pessoas. Você, seu pai e seu filho. Aí você fala, não, mas Deus não é assim. Ok. Mas você é seu próprio pai? Deus não pode ser? Não. Eu tô perguntando pra você. Você é seu próprio pai? Deus não pode ser? Então, você não responde uma pergunta. Ele falou quem crê em mim. Você é seu próprio. É aquele que me enviou. Você é seu próprio filho. Então, ele se enviou. Então, você é seu próprio filho. Quem responde foi ele aqui. Não, não. Esse texto. Esse texto. Eu acho... Vamos lá, João 638. Responde pra mim. Esse texto, eu quero saber. Vamos lá, João 638. Qual você, ó. Esse texto. Quem vê a mim, vê quem me enviou. Vamos lá. Enquanto você vai abrindo o texto aí, pastor César, eu acho interessante que o senhor faz a pergunta, o pastor Carlos responde com outra pergunta, então você já mesmo responde. É o jeito. Não, você tá torcendo aí, ô? Não, não tô não. Não tô não, Robertinho. Não tô não. Agora... Sempre é dois contra um aqui. O que é interessante... Agora é Joaquim, agora é... Vamos lá, vamos lá. O que é interessante que a gente chamou de filho, o que é o pastor César. João 638 diz assim, ó. Porque eu desci do céu. Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus Cristo veio pra você fazer a vontade dele ou não? Não. Então ele veio fazer a vontade de quem? De Deus. Que é o pai. Pode chamar de pai, qual é o problema? A nomenclatura que atrapalha vocês. Não, ninguém tá atrapalhado. Pai, é Deus. Jesus veio não pra fazer a vontade dele, mas pra fazer a vontade de outra pessoa, que é o pai. Ele veio apresentar a Deus. Que é outra pessoa. Ah, não sei se é pessoa, né? Você fala que é pessoa. Então, esse é o problema. Então... Não é outra pessoa. Glória a Deus. A divindade. Que até aqui a gente tá entendendo, ok. A divindade é divindade, sempre será divindade. Ela pensa, ela raciocina, ela cria. Então é uma pessoa. Ela não sai do lugar. Tá bom, é pessoa. Ela cria, ela é extraordinária. Ele ama, ele ama, ele odeia, ele julga, ele trata, ele fala. Ele é amor, mas tudo bem. Ele não odeia? É, de vez em quando sim. Todo mundo que ama odeia, pastor. Certo. Se você ama a justiça, você odeia a justiça. Agora, ele fala, eu quero amar o mundo, mas não quero enviar outro. Deus jamais faria isso. Ele falou, Abraão, leva teu filho lá. Deus quer, não quer nem que o ser humano faça, ele não faria. Ele não pegaria na matrindade ou qualquer coisa que estivesse na eternidade. Olha, eu tô amando o mundo, mas vai você, faz a minha vontade lá. Tá bom, pai, eu vou. Não existe gente. Foi o próprio Deus que veio aqui e nos amou. Foi o próprio Deus encarnado. Então tá bom, Deus não faria isso, agora vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte. Faria? Vou ler o texto. Vamos lá. Gálatas, capítulo... Você compreendeu aqui. Gálatas, capítulo 4, versículo 3. Assim todos nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Porém, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Então vamos lá. Você está dizendo, Deus não ia fazer isso. O texto diz que fez. Foi o que Deus fez, pastor. Deus, o pai... Por que que ele era filho lá, na eternidade? Por que que ele era filho? Ele não é filho na eternidade. Ele é filho a partir da encarnação. Certo. Ele é filho a partir da encarnação. Será chamado filho de Deus. Então não era. O anjo falou para a Maria. Será chamado filho de Deus. Será chamado. Porque não era. Está tudo certo. Eu concordo contigo. Lá na eternidade... Eu não sou subordinacionista. Existe uma doutrina chamada de subordinacionismo. Você que é onicista deve saber. O subordinacionismo... Não, eu não estudo assim muito, não. Então, tudo bem. O subordinacionismo... Eu não sou subordinacionista. Então eu não acredito que Jesus é menor que o pai. O tempo... Não, não, não. Não, na missão de buscar e salvar o que se havia perdido... O filho para ser relatório para o pai. Então lá na eternidade os três eram... Os três eram não. Eles são coiguais. São iguais. O pai, o filho... Mas por que um escolheu o outro? Não tem como ser menos... Menos divinos. Menos Deus. Não tem como. Não tem como ser. Ou você é uma pessoa ou você não é uma pessoa. Não tem como você ser uma meia pessoa. Não tem como ser meio Deus. Não dá. Muito bem, pessoal. Agora comigo aqui. Deixa eu falar um negócio para você. O seu negócio continua fervendo. Tem muita gente nos assistindo agora. Que tal você que está no YouTube estudar? Estudar sobre a Bíblia. Nós estamos discutindo aqui sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus. E muitas opiniões são alçadas aí, né? Quantas coisas nós já ouvimos aí, pastor César, irmãos... O nome de Deus não é Jesus. O nome de Jesus não é Jesus. A Bíblia é uma invenção. Ponto. FTB. Bíblia é linda. Está chegando para você o FTB. FTB está chegando para você em qualquer lugar do mundo. Do mundo. Com curso totalmente online. Que você assiste às aulas quantas vezes você quiser. Curso de Bibliologia da FTB. Onde você vai estudar sete módulos didáticos com aulas dinâmicas tratando diretamente as questões relacionadas à Bíblia. Seus textos, os manuscritos da Bíblia, os manuscritos originais. Como a Bíblia chegou até nós. Ó, você... Pastor, eu sou novo convertido. Esse curso é para mim? É para você. Pastor, eu vou começar a dar aula da Escola Dominical. O curso é para mim? É para você. Você, irmão. Você, minha irmã. Manda uma mensagem. Na tua tela está aparecendo um número de WhatsApp. Não é? 11-9-9007-6844. 11-9-9007-6844. Com o nome Bíblia. Bíblia. E você vai receber informações sobre esse curso. Agora, quanto custaria um curso que te dá no primeiro módulo informações sobre a Bíblia? No segundo módulo a estrutura da Bíblia. No terceiro módulo o Canon. Ficou chique agora? Canon, hein, meu irmão? Canon, né? Canon. Ou, é... Porque tem uma nasalização no Nia aí. O Canon, e como funciona? No módulo 4, quais são... O que são livros... Vocês gostaram, né? O que são livros... O que são livros... Estamos aqui para isso. O que são livros apócrifos, deuterocanônicos? Robertinho, uma peça, hein, gente? Seu de epigráficos, não é? O que é isso? Os materiais usados na confecção da Bíblia, manuscritologia, traduções da Bíblia. Se você quiser assistir 10 vezes a aula, assiste. 50 vezes a aula, assiste. Por quê? Porque fica à sua disposição. Lembra aquele dia que você está com sono, vai para a faculdade e quase dorme e você não entende nada do que o professor está falando? Aqui no FTB não tem nada disso, não. Porque você vai ver o professor quantas vezes quiser, não é? Dando aula. É só começar novamente. Gente, o curso de bibliologia 100% online. 100% online. Fica disponível um ano. Paga quanto, pastor César? 360 reais. Divide aí 360 reais. Quantas pizzas dá? Durante... Você deixa de comer uma pizza por semana durante... Ah, cinco pizzas. Cinco pizzas já era, não é? Então, em um ano você fica estudando. Ó, pode pagar no cartão de crédito parcelado, boleto bancário, avista, pix. Vamos lá. Manda uma mensagem agora com a palavra Biblia para 11-9-90-07-6844. 900-07-6844. Vamos lá. Tem ouvinte no ar. Vamos ver. Ouvinte no ar? No ar não. Chamada de áudio. Ah, tem dó também. Padre Senhor, pastor César, pastor Cruvinel e o pastor aí também que está aí no debate. Na minha opinião, existe o pai e o filho, né? Jesus. Porque se Jesus é o pai, porque quando ele está na cruz, ele fala, pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Então, ele falou, ele não devia falar isso se ele fosse o pai. Concorda? Pai do Senhor para todos. Bom, e deixa eu, eu queria só deixar claro aqui, que quando o pastor Carlos fala, né, que se o Espírito Santo é rejeitado, é menor, não sei o que lá, e eu dizia que eu não era subordinacionista. Então, eu sei que eu estou tocando em assuntos aqui essencialmente teológicos e quem não tem familiaridade com a teologia vai ficar boiando. Mas é simples de entender de uma outra forma. é, nós temos hoje o presidente da república, é um homem, é, você é e co-igual ao presidente da república? É, mas não em poder. Então, agora, você é menor do que o Jair Bolsonaro, no sentido, em algum sentido. Mas isso significa que você é menos homem do que ele? Não, não significa nada disso. Então, a questão de o filho, ele dizia, ele disse, eu até achei que você ia usar esse texto, o pai é maior do que eu, não sei o que lá, não significa que o pai é melhor, ou é uma substância ou coisa parecida diferente da dele. Mas não, mas que na missão são papéis diferentes. E nesse papel, Jesus Cristo é enviado pelo pai, ele diz, ele não vim pela minha própria vontade, mas é por causa daquele que me enviou. Isso já denota que são pessoas distintas, entendeu? Isso faz com que a oração de Jesus faça sentido. Pai, passe de Messicalis, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então, é com isso que eu tento explicar aqui um pouco de subordinacionismo. Bom, nós temos poucos minutos, irmãos, poucos minutos. Eu queria fazer uma pergunta direta, pastor Carlos, direta. Esse texto, sempre me, da Bíblia, é de um evangelho de João. 14, 16, que diz aqui, eu rogarei ao pai, ele vos dará outro consolador. Jesus não está apontando pessoa, ó, eu rogarei ao pai. Como ele pode ser o pai ao mesmo tempo? Assim, uma explicação, na sua opinião, como é possível explicar isso, pastor Carlos? Ele é Deus. Ele é Deus. Agora, a parte humana, por que que Jesus ressuscitou com as marcas dos cravos do lado? Se ele ressuscitou com um novo corpo? Peraí, onde é que você arrumou esse texto que Jesus ressuscitou com um novo corpo? Ah, não? Não, claro que não. O que que ele falou pra Tomé? Primeiro ponto, primeiro ponto. Um novo corpo. Olha as minhas marcas. Então, vamos lá. Um novo corpo. Claro que é o mesmo corpo. Onde é que... Não, a minha pergunta é, se ele... Se eu disse assim, como é que ele tinha as marcas se ele ressuscitou com um novo corpo? É. Aonde é que está escrito na Bíblia que é um novo corpo? Mostra um texto. É o velho ainda? É o mesmo corpo. É uma pressa a morrer? É o mesmo corpo. Pastor, é simples. Ressuscitou pra nunca mais morrer. Se você ressuscita com outro corpo, o nome disso não é ressurreição, é reencarnação. Não, não é nada disso. Mas o que é reencarnação? Novo corpo. O que é reencarnação? Reencarnação é um novo corpo. Reencarnação é o espírito da pessoa. É a nova pessoa. O espírito do João. O João morreu agora. Aí o espírito do João nasce em outro corpo. É um novo corpo. Presta atenção. Isso não tem nexo. Mas é porque estamos prestando atenção mesmo. Essa é a questão. Então presta. Não há outro intermediário. Entre Deus e o homem. A não ser Jesus Cristo. Homem. Homem, não Deus. Outra pessoa. A parte humana ainda faz... É como se o sangue de alguém agora precisando, como se o sangue de Jesus estivesse caindo na cruz, salvando alguém agora. Como se tivesse. Porque há uma intermediação daquele corpo. Então vamos lá. Vou responder a sua questão. Quando o Espírito Santo... Dô, que Jesusinho pequeno, gente. Vou responder. Quando ele disse que eu sou o primeiro e o último, o alfa ou o ômega. Ele é o alfa, beta, gama, delta e vai A, B, C, D, E, F, G, até o Z. Como você vai pôr ele numa situação? Ele é o todo poderoso, caramba. A Bíblia sagrada diz que só tem um trono e um assentado sobre o trono. A semelhança de um cordeiro que foi morto mais vivo para todos. Agora vamos para a Bíblia. Ao todo poderoso que é, que era e que há de vir. Todo é todo. Não sobra para mais ninguém. Irmãos, nós estamos terminando. Então vamos lá. Agora vamos para a Bíblia. É o seguinte. Primeiro ponto. Se você acredita que Jesus Cristo ganhou um novo corpo na ressurreição, então você é reencarnacionista. Ah, não. Aí você quer que o povo escute isso aí? Não. Dá licença. Não, peraí. Eu creio na ressurreição. Peraí, peraí, peraí. Ressurreição do quê? Do corpo. Qual corpo? Ué, o corpo é o nosso? Qual corpo? Nosso. Então, se é o nosso, é o mesmo corpo. Glorificado. Por quê? Se for outro corpo... Não, eu não quero lacrar a internet, não. É glorificado. Não é isso, não. É que isso é uma coisa muito importante, cara. Se você crer que Jesus recebeu um novo corpo, é um problema grave isso. Claro que não. Nossa. Ali ele recebeu um corpo... O sinal das marcas é um ponto disso. Peraí, se o Império Romano chega lá, pega ele e mata ele de novo? Não, porque o corpo dele foi glorificado. O corpo que ultrapassava a porta. Ultrapassou o sepulcro. É o mesmo corpo, mas agora glorificado. É o mesmo corpo. Aparecia e desaparecia. Antes não. Então vamos lá. Coríntios 15, 51. Abre o texto. Eis aqui, na verdade, vos digo o mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Não é um novo corpo. Se Jesus voltar agora e você é salvo, o seu corpo vai ser o quê? Transformado. Ai, graças a Deus. Mas você vai ganhar outro corpo? É outro corpo. É para uma colocação. Não é outro corpo. Não é o nosso assunto aqui. Mas esse assunto é um assunto básico, pelo amor de Deus. Jesus Cristo não teve outro corpo. Mas o pastor concorda, concorda, que nem Jesus e nem nós, os crentes, ao sermos arrebatados, teremos um outro corpo. Vai ser o corpo glorificado. Vai ser o mesmo. O senhor concorda? Mais transformado. Então, ponto. Irmãos, foi uma colocação aqui. Porque quando o senhor falou outro corpo, deu a impressão reencarnacionista. Então, foi um equívoco. Isso é da sua cabeça. Não. Não. Lógico, da sua cabeça. Então, vamos afinar. Quem que vai contra Jesus? Eu sou a ressurreição. Ninguém vai, pastor. Mas o senhor disse que Jesus recebeu um novo corpo. Qual é o texto? Novo corpo. Qual é o texto? Ué, está na Bíblia. Ele mostrou para Tomé. Tomé, olha as marcas. Por que ele restou com essas marcas? Se são as mesmas marcas, já é uma prova que é o mesmo corpo. Meu Deus do céu. Por que ele recebeu essas marcas? Porque ele foi crucificado. Não, eu sei. Mas por que as marcas ficaram? Porque três dias depois, ainda tem o meu corpo. E os murros, os tapas, os chutes, tudo não ficou marca nenhuma. É porque ele é intermediário entre Deus e o homem. Esse homem Jesus é sempre estar diante de Deus, assim. Para chegar em nós, tem que passar por Jesus, filtrar em Jesus. Pastor, vamos lá. É que o senhor não está lembrando o texto que o senhor mesmo citou. Quando Jesus, ele mostrou as marcas, não é porque ele quis mostrar alguma coisa que ele é intermediário. Ele mostrou as marcas porque essa foi a oração de Tomé. Tomé tinha dito assim, se eu não vi o sinal do cravo e as chagas, eu não vou crer. Aí ele apareceu e disse assim, coloca a mão aqui mesmo. Se ele tiver um corpo aí transformado, ele sofreria a morte de novo? Nunca mais. Nunca mais. Não é um novo corpo. Não é um novo corpo. É o mesmo corpo. Calma aí. É o mesmo corpo, mas corpo transformado. Coríntios 15, 51. Meu Deus, isso é básico da fé. Gente, é o seguinte. Então, vamos lá. O senhor crê que Jesus recebeu um novo corpo. O senhor crê? Lógico. O senhor crê? Lógico que não. Nem eu. E pronto. É uma questão agora. Mas eu esperava da sua parte. Mas é uma questão de opinião. Uma questão de opinião. Ponto. Entendeu? Ponto. E aqui foi demonstrado os argumentos. E ninguém vai receber. Todo mundo que vai. O corpo vai ser glorificado. É um corpo glorificado. É o mesmo corpo, mas agora glorificado. Ó. Pera aí, pessoal. Ó. Vamos caminhar para o final. Agora. Final. Nós vamos à consideração final. Um minuto. Eu vou ler o versinho para terminar. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Deixa eu ver a enquete aí. Final da enquete. A enquete cerra agora. Vamos lá. Resultado. Enquete, please. Jesus e o Pai são a mesma pessoa? Sim. 58% e 42% não. Não. Bom, muito bem. Olha que tem. Olha. A maioria é 30 anos, hein? É verdade. É verdade. Sabe o que eu vejo assim? Amém. Obrigado. Eu vejo que... Eu não posso expressar a minha opinião, né? Muita gente precisa de um certo conhecimento do que é divindade e o que é personalidade. Na minha opinião... Que é divindade e humanidade. Vamos lá. Porque eu tenho que ir embora. Eu tenho um compromisso aqui fora. Um minuto para cada um quem quer ir primeiro. Eu vou ler aqui. Só para terminar. Um minuto cada um. Primeiro os mais velhos. É. Respeita. É os anciãos. Vai lá. Está em Hebreus 2, 14 e 18, assim. Olha que lindo. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos que com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. O homem, né? Pelo que convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Essa palavra me deixa... Antes nós éramos semelhantes a Deus. Agora, Deus se faz semelhante aos homens para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus para espiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Pastor Carlos Moisés, quem quiser te encontrar nas redes sociais, como faz? Ora, porque ele não tem Instagram. Ah, entra no canal oficial, Voz da Verdade, Igreja, tem... Vai achar. Por a Voz da Verdade que é. Por a Voz da Verdade, Moisés. Moisés com Y. Vai lá, vê meu testemunho também no Raul Gil, que é muito legal também. Legal. Maravilha. Obrigado, pastor Carlos Moisés. Obrigado a você. Pastor... César. Fica comigo aqui, gente, que eu ainda quero falar um negocinho aqui, rapidinho. Pastor César Cavalcante. Eu agradeço. E eu percebi que nesse debate, o pastor Carlos Moisés, eu achava que era diferente, você não é um unicista clássico, porque o unicista clássico tem uma diferença muito grande. Você admite que o pai é a parte do filho, mas você entende que são a mesma pessoa, porque você entende que pessoa, para ser pessoa tem que ter um corpo físico. Então, é isso que eu entendi na leitura aqui desse debate. O filho é Deus, Deus não é o filho. Não concordo com a sua posição, mas não é diferente do unicista clássico que eu pensava. Além de serem cabeçudos também, né? E isso é bom. Eles nos atrapalharam bastante. Em João 8, 17, eu apresentei esse primeiro versículo no debate, e você escorregou daqui, dali, tal, tal, não apresentou. Jesus Cristo não poderia ter usado esse texto, se ele e o pai fossem a mesma pessoa, juridicamente falando. Lá, a Bíblia diz que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro, e Jesus Cristo disse isso. Jesus não foi, não é uma teologia. Jesus Cristo disse, na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas... Mas ele está pondo a humanidade e a divindade nesse versículo. Terminou o debate, professor. Está pondo a humanidade e a divindade, Jesus. O testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Jesus Cristo só poderia ter usado esse texto, só podia falar isso, se ele e o pai fossem pessoas distintas. Se ele e o pai são a mesma pessoa, juridicamente ele não podia falar isso, porque era mentira. E Jesus não mente. Então, Jesus disse que ele e o pai são pessoas, uma distinta da outra. Um ente é o pai, outro ente é o filho. Existe um único Deus verdadeiro. O pai, o filho e o Espírito Santo formam a essência desse único Deus verdadeiro. É assim que a igreja cristã crê historicamente há dois mil anos. Deus abençoe. Cara, é um privilégio falar com você. Amo sua voz, seu trabalho. Você é o cara na parte da música. Muito top. Legal debater com você aqui. Ó, lembrando que as 14... Segura aí comigo, gente. Tem mais de duas mil pessoas assistindo. Muito obrigado. Deixa eu falar uma coisa aqui. Às 14 horas estamos aqui de novo. Não é isso? Com o bom e velho crescendo na fé, às 16 horas eu estou aqui de novo. Olha aqui pra mim. Você quer estudar grego online sem sair de casa? Grego bíblico? Manda uma mensagem no meu WhatsApp. 11. Bibliologia com o pastor Sérgio Cavalcante. E eu breco também. E grego é com vocês. Grego é comigo. Vem estudar grego. Em seis aulas você está traduzindo aqui. E os exercícios que eu te der. Estou te falando. 11. 9. 6. 7. 6. 6. 6. 5. 7. 7. 7. Anota aí devagarzinho. Manda uma mensagem agora com a palavra grego. 11. 9. 6. 7. 6. 6. 6. 6. 5. 7. 8. 7. 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 5. 7. 8. 10. 9. 9. 10. 10. 11. às 14 horas, se Jesus permitir, como eu sou pré, se ele não vier arrebatar a gente. Tchau, tchau. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Mais unidade cristã.